Se liga nessa fake history aqui, hein? Se liga nessa fake history, hein? Olha só que eu vou ter que inventar pra esse cara aí, ele é mecânico. Ô, irmão, você é o mecânico? É, irmão. E aí, seu tanhão? Que isso, véi? Isso é mentira, cara. Eu chamo o cara e é tu, Toninho? Porra, aí sim, mano. Porra, aí ia dar um fake story aqui, mano. Ia falar que o cara roubou meu carro, pá. Só que, porra, já que é você, mano, caralho. Não, é que tipo assim, eu chamei um táxi ali e ninguém me atendeu, mano. Aí o que eu ia inventar? Ia inventar que quando o mecânico chegasse, né? Aí eu ia falar assim, porra, roubaram meu carro agora, você não viu ninguém ali não, pá. Só que é você, mano, porra. A gente pediu aquela carona então, hein, véi? Consegue me levar ali não na praça, véi? Pode me levar lá? O cara não fala, mano. Acho que ele tá... É, irmão, pode me levar lá? Ah, monta aí, monta aí. Caralho, eu fiz o cara vir lá da porra que pariu, mano. Porra é foda, mano. Tem que arrumar o seu dinheiro, tá foda, hein. Tá ouço. Ô, então... O cara deu 10 mil já falando que vai ajudar a te pagar, mano. Ô, louco. Sério, quem foi o cidadão, mano? Foi o Conor. Eu não faço ideia quem é, irmão, na real. Eu não faço ideia. Ah, eu também não, mano. O cara chegou lá falando, ah, se pareceu um vídeo do Tonhão, que não sei o quê. Eu vou ajudar a te pagar os 20 mil. Aí não pode, já meio que, né... Já infringiu as regras. Qual é a chance disso acontecer, mano? É chamar um... Chamei um mecânico aleatório ver esse cara, velho. Vai se ferrar, velho. O cara veio logo o cara que eu tô devendo 20 mil, velho. Só que ele falou que alguém pagou 10 mil, então... Eu tenho que pagar 10 mil a ele, mano. Tem que se dane. Não sei quem é o cara, velho. Deixa ele me levar ali no local, que eu tenho que ir lá na favela. Acho que os caras devem estar lá, velho. Se não estiver lá, esses caras devem estar fazendo alguma coisinha, velho. Alguna coisinha. E aí eu tenho que pegar um dinheirinho emprestado, velho. Se vão me emprestar ainda, velho. Mais devagar aqui, que é... Ah, pode crer. Tá frenético hoje. Bob, PRF... Pode crer. Ah, porra, olha o cara do cara, tipo. Quer ficar ali na garagem ou na praça mesmo? Pode ser aqui na garagem mesmo, mano. Deixa eu olhar na garagem, né. Um monte de coisa baixando. Valeu, irmão. Valeu, valeu, velho. Precisa ir de mecânico, quer coisa se chamar. Beleza. Põe no latão. Valeu, valeu. Valeu, Antoninha. É nóis. Depois eu te dou um toque pra te dar o dinheiro. Óis, óis. Beleza. Caralho, tem que pagar o cara ainda. Eu estou pobre, não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Eu vou ter que ir lá na favelita. Deixa eu ver lixo. Tem nada de errado comigo, não. Tem nada, tem nada. Tá de boa. Calmei. Tem polícia? Não, né. Tá, tem uma polícia olhando, pá. Mano, eu vou vir nessa praça aqui. Vou ver se... Se eu consigo uma grana, mano. Eu vou inventar uma história, tá ligado? Eu vou falar que me roubaram tudo que eu tinha, pá. Vou inventar alguma coisa aqui, velho. Vou ter que arrumar dinheiro, velho. Caralho, eu não consigo fazer nada sem isso, velho. Eu vou chegar naqueles caras ali, mano. Aqueles caras ali parecem que tem dinheiro, ó. Dentro de Ferrari, pá. Ô, Zac Flávio. Cara ali, mano. Como é que você quebrou aquele cano? Aquele ali atrás do teu cu? Ô, louco, ô, louco. Nossa, velho. Caralho, o cara meteu, ô, louco. Calma aí, calma aí, calma aí. Ih, não, aí não. Ô, irmão, 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 irmão. É que eu tenho pensando aqui, é, viado? Não, 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 não. Caralho, mano. Não, pera aí, eu te vi no YouTube hoje, porra. Não, aí já acabou, já acabou. Ô, ele apareceu na f*** Globo, né? Aí, já estão metendo um RP que não sabe. Deixa eu passar dali que estão metendo um RP que não sabe. Porra, que invenção de moto que eu fui fazer pra vocês comentarem no último vídeo, hein? Caralho, velho. Deve mais de 1.200 comentários, mano. Tive que dar coração em todos, velho. Ai, se ferrar, velho. Eu tô indo lá na favela, lá, mano. Vou lá na favelinha. Vamos ver se eu acho alguém lá. Eu ia pedir a parada dos caras ali, mas os caras não sabem fazer RP, mano. Aí, vem com essa história aí de YouTube. Vem, vai tomar naquele lugar, né, mano. Até no 5M tem esse, mano. Aí é f***. Mas é que dá, aceita qualquer um, vai estar no servidor. Aí vai tomar no f*** também, né? Não está sabendo o básico do RP. Básico do RP. O hotel vai ficar de noite, mano. Chegar na favelinha de noite. Daqui a pouco eu tomou umas balas aqui. Aquela loteria que ninguém ganha. Só quem bota dinheiro ali que se ferra. Já perdi muita grana ali. Queria muito de volta. Deixa eu dar uma passada aqui e ver se tem alguém aqui na casa. Minha casita. Pelo menos casita eu tenho, né, mano. Se eu fosse vender essa casa, quanto que eu queria que eu ia ganhar? Eu vou deixar meu carro aqui. Porque ele vai arrastar muito ali, velho. Ele sempre arrasta nessa parte aqui. Vai ficar sem assoalho daqui a pouco. Deixa eu ver aqui quanto que ele está. Se eu fosse vender 80 mil, mano. Ah, não vou pegar esse dia de volta, não, velho. Eu tenho que arrumar mesmo. Eu tenho que arrumar. Foda que eu queria um caminhão, velho. Deixa eu ver se o coisa está ali. Porque se ele não emprestar um caminhão e uma graninha, aí sim. Aí acho que dá para a gente fazer um dinheiro, velho. E nesse, tem ninguém na favela, mano. Ninguém na fucking favela, velho. Um fila da mãe aqui. Esse cara deve estar fazendo um tempo de droga, velho. Deixa eu vir aqui, ó. Pegar o trampo de traficante. Agora sim, mano. Pô, agora que eu tenho que arrumar. Saber onde que está os caras. Ah, ele é correndo ali, mano. Eu vou atropelar, velho. Eu vou atropelar. Fica correndo na favela ali, vai, truxão. Correndo aí na favela. Daqui a pouco tomar uma bala. Só acho que eu não tenho uma pistola aqui. Senão ia furar o pneu dele, mano. Vai dar um tiraço no pneu dele. Tá, a gente vai ter que arrumar. Saber onde que estão esses caras agora, velho. Eu não faço ideia. Ou eles estão pegando, ou eles estão processando. Eu vou chutar que eles devem estar processando a droga já, velho. Vamos voltar aqui. Um cortezinho de outro dia. Mano, olha essa bike aqui. Essa bike não. Essa moto com gás, velho. Que porra é essa, tio? Aí sim, cara. Quem tem dono, não? Quando tiver, eu vou levar ela pra favela, tio. Veio que você tá danificado. Que cê dano, tio. Vambora, vambora. Ah, calma aí, irmão. Já era. Perdeu. Perdeu, tiozão. Ih, motor tá falhando muito, mano. Vai quebrar essa porra. Ih, vai quebrar, mano. Vai quebrar, vai quebrar. Ih. Oh, gás. Oh, gás. Passa ali. Vou passar ali vendendo gás. Ó, o gás. Ih, não liga, não liga mais, não liga mais, não. Vocês estão marcados, tio? Onde vocês estão querendo comprar gás aí, irmão? Pode ter o carro aí. Vamos lá, pode ter o carro aí, filho. Vai. Meu carro? Meu carro é uma Ferrari, está ali. Cadê o Ferrari? Cadê o Ferrari? Tá tirando eu comprar um gás aí. Tá lá na garagem, vamos lá, o canção. Vamos buscar lá, porra. Não, vamos buscar nada, porra. Tá achando o quê? Vai, tu. Ah, pô no seu rabo aí, porra. Vamos lá, não. Que isso? Tá maluco? Mete porrada nele, mete porrada nele. Cala a boca aí, tio, qual foi? Se mete aí, não. Olha lá, olha lá, chega aí, chega aí de branco, chega aí de branco. Não, na moral, na moral, na moral. O moleque está se metendo aqui, porra, tu quer apanhar? Qual foi, mano? A gente não fez nada fácil, não, velho. Tem que ser homem, tem que ser homem. Ah, tá bom, vamos sair no soco aí, então, porra. É, mano, estou marcando sua cara. Não me estressa, não, vou descer aqui com as paradas erradas do seu lado, hein. Não, pode parar, então, mano. Tá achando que eu sou quem, porra. Tá me ameaçando, filho? Tá me ameaçando, filho, tu? Fica esperto aí, então, tiozão. Tá me ameaçando, porra? Pelo amor de Deus, porra. Olha a minha cara aqui, porra. Tá maluco? Tá achando que é quem, filho? Tá cara de arrombado, tiozão. Tá achando que você é quem, porra? Caralho, maluco. Dá o papo aqui, quer comprar uns gás ali, não, irmão? O que você está vendendo aí, mano? Estou vendendo gás ali, irmão, gás. Que tipo de gás aí que você está vendendo? Não te interessa não, tiozão. Dá o pé daqui, vai. Olha o gás de cozinha, irmão. Caralho, se fuder. Gás de cozinha, tá ligado? Tá querendo comprar? Viado. Quer não? Então, tá de boa, então. Tranquilo. Opo, nem tenho casa não, mano. Ah, pode crer, pode crer. Não faz sentido, né, mano? Comprar o gás. É, mas vocês podem começar por o gás, né, mano? Eu falo assim, ah, não tenho casa, mas já tenho gás, tá ligado? Pode meter essa já, mano. Ah, tá. Não, mas eu tenho pouco dinheiro, mano. Não posso gastar meu dinheiro assim, não. Olha, ganhei dinheiro. Ah, pode crer, mano. Você conhece aquele cabaço lá? Ah, mano, aquele cara veio me tirar ele, meu amigo. Pode crer, mano, pode crer. Deixa eu ir. Porra, tô precisando de ir a uma grana, tá ligado? Tá ruim aqui o procedente, tipo. Vou ver o que eu vou fazer ali, irmão. Valeu. Vou vender meus gás. Ô, parceiro, manda real pra tu aqui, velho. Já era essa porra aqui, não liga mais, mano. Você não consegue me arrumar um bagulho aí, não, velho? Que bagulho que você quer? Cano. Cano? Quem é que me entende? É. Depende, depende. Porra, a minha acabou a munição, velho. Você não consegue arranjar pra mim, não? Ai, irmão. Aí você vai ter que esperar um pouco, velho. Pô, aí complica, velho. Quanto tempo aí você consegue arrumar pra mim? Ah, aqui, meu mobilete quebrou, mano. Como é que eu vou voltar, velho? Porra, aí fode, caralho. Quer uma carona lá na garagem? Não, mas como é que eu vou consertar? Não tem mecânico, velho? Pra consertar. Não, então, pô. Ô, o carequinha, você não era mecânico, pô? Você consertou meu carro logo daqui a pouco, pô. Ô, louco, o cara meteu o louco e vai... Ah, meteu o louco, pô. Pô, mano, ele tinha consertado meu carro, velho. Pô, aí fodeu, mano. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ver. Não, ok. Acho que acabou a água, mano, lá no mobilete. Caralho. Não, esses motores não é resfriado à base de água, não, pô. É óleo. É o quê? Óleo? É nada, pô. É óleo. É, pô. O resfriamento dele é aberto, assim. Eles não têm água, não, pô. Esses motores 70 cilindrados é assim, pô. Pode crer, pode crer. Aqui, ó. A mangueirinha de óleo aqui estourou, pô. Aí ferrou pra mim, mano. Tô sem dinheiro pra pagar o cara do mecão aqui. Tava entregando gás, velho? É, tava vendendo uns gás aí, velho. Pô, aí complica, velho. Caramba. Deixa eu ver se eu consigo chamar o mecânico. O mecânico vai cobrar caro pra caralho. Fica certo esse aqui, velho. Ah, fica tranquilo, pô. Eu pago pra tu aí, velho. Aí sim, velho. A vida é movida de boas ações, tá ligado? O negócio é achar o mecânico aí, né, velho. Vamos ver se ele vem. Aí, ó. O mecânico tá vindo aí. Aí, deixa eu terminar a rua aqui, que daqui a pouco eu vou ser atropelado. Você tá louco. O cara aí já? Não, não. Eu acho que não. Deixa eu ver. E aí, truto. Você que é o mecânico? A parada nem é minha. Conserta o mobilete ali pra mim, mano. A parada nem é minha, tio. Olha as ideias que tá acontecendo, mano. Ô, porra. Beleza. Porra, esse cara aí vai consertar mesmo? O cara batendo em tudo ali. Meu amigo, o cara tá aparecendo. O cara botou o carro onde nem dá, mano. Eu chamei o mecânico, mano. Eu tô chamado aí, mano. Se ele fazer uma cagada na sua moto aí, não tem culpa, não, pô. Chega aí, mecânico. Conserta o meu mobilete. Cuidado com os gás pra não explodir, velho. Conserta. Eita, aqui tá um perigo, hein, velho. É, cuidado, cuidado. Se eu explodir esse gás aí, já era, mano. Sou o mobilete de quem? É minha, minha. Minha, minha, tá ligado, velho? Vou lá pra favela com essa porra aqui. Chegou uns caras ali. Tá meio esquisito isso, mas esses caras estão de outra gama. Sabe de quem aqui no cheveto preto ali? Sei não, mano. Eu acho que é do mecânico ali, pô. É do mecânico. É do mecânico. Fica isso, amor. Já vai sair dali. Aí, faz um teste aí. Eita, porra. Ih, caralho. O maluco cai aportando ali. Funcionou, deixa eu ver aqui. Aí, caralho, já era. Valeu, falou, tiozão. É nóis. Eu também o cara acho que vai apagar mesmo que se foda. Eu vou vazar daqui, mano. Eu vou vazar daqui. Nem é minha motocicletinha, né, velho. Mas eu vou lá na favela. Vou pegar um caminhão emprestado, velho. Não tem como. Não tem como. Ó, tem um chevetão ali. Sabe por que são pelas suas chevetes? Por que não? Eu quero ir lá pegar meu... Pegar um caminhão emprestado. Ver se tem alguém lá também, né? Deixa eu acertar o pé aqui. Caralho, ficou massa a bikezinho, velho. Com os gás, velho. Sentar-lhe o pé, tio. Antes que os caras venham atrás. Porque esse cara lá tá achando que é de outra facção, velho. Achei que eles tavam dando migueta, ligado? Pra poder me pegar ali e me sequestrar. Tem um cheveto vindo atrás. Ó, tem um cheveto ali atrás de mim, velho. Fica aí, cheveto. Nossa, tô 80, velho. Aí, aí. Ó, quase encostei o gás no chão, mano. Eita, porra. Nossa, o que que é isso? O Ipinã na moto tá quase 150 km por hora. Olha isso. Que isso, mano? 160. What the fuck? Acho que eu descobri um bugzinho. Caralho. Olha a loteria roubada. 145 mil. Ninguém nunca ganha. Caralho, velho. 160, mano. Será que bugou só por causa que tava ali? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não, não. Ah, é uma só velocidade corrompina. Oxe. Deixa assim antes que essa porcaria explode aqui, mano. Ainda que eu vou vender uns gás ali, né? Será que tem trampo de gás mesmo, velho? Que eu não vi. Não cheguei a ver se tem trampo de vender gás. Estamos chegando na favela. De favela esmigazã. Estou chegando aqui. E não tem vendo ninguém. Porra, assim qualquer um invade, hein, mano. Não tô vendo ninguém aqui. Deve tá aqui na frente os caras, vamos ver. Nada aqui, nada aqui. Ó, tem uma motinha aqui. Ó, tem um carro aqui. Ó, tem um mano ali, ó. Só tem ele ali, deixa eu ver se é ele. Deixa eu ver aqui. Ó, 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 ó mano aí vai para você com 10 mil tá ligado caralho 10 aí você tá disse que a minha cara irmão não é mano eu te falei o valor de um gás só mano você quer comprar tudo porra e falar baixinho aqui em dinheiro sujo quando você tem dinheiro sujo vamos fazer para você em dinheiro sujo aí só porque você é um cara gente boa e quarenta e o canal e quarenta eu vou embora não mentira você quer comprar tudo com dinheiro sujo dois mil não um gás um gás dois mil pode ser tá aí irmão demorou ali abre a parte de trás a gente botar o gás lá dentro abre a parte de trás lá falou tiozão trouxão é lógico que eu tô fazendo isso porque o cara aqui é da favela meu porro tô zoando ele meti o dedão já era irmão valeu pelo dinheiro sujo vai guardar na minha casa ali agora eu tenho um dedão vazio ou porra aí nossa senhora quase que fui não explode não explode não explode não caraca velho quase que explode e agora vamos passar por aqui tem como aqui tem aqui no cantinho aqui caralho velho vamos guardar esse dinheiro tio deixa esse cara lá valeu pelos dois mil e vamos guardar aqui né pouquinho pouquinho a gente vai guardando falaram que um que o cara ia vir aqui e ver se verificar a casa de todo mundo que não sei o que para mim saber mano vou colocar dois mil e pronto botei dois mil aqui dinheiro e sujo pá guardei deixa eu guardar essa roupa aqui também salvar né tô ouvindo barulho filha da puta aqui embaixo mano deixa eu ver se ele tá aqui embaixo ouvir barulho cadê cadê ele deve estar me procurando querendo pegar o gás sabe que ele vazou caralho passou um cara lá ali lá passou um cara lá na frente lá caiu de moto caiu de moto ah caiu de moto bonito velho caralho vou vazar tio ele tá achando que eu já fui embora tá indo atrás deixa ele não esses cara tem dinheiro irmão é ruim deixa eu vazar daqui da casa pegar meu carrinho de volta acho que vou vender mais gás vou vender mais gás eu tenho que botar gasolina vou vender mais gászinho vou botar mais gasolina calma é o o cara vai vim vai querer pegar o gás eu vaso o cachorro cuidado aí passar na frente vai tomar é mano mas ficou pobre tem que vender no gás tem que vender gás que não tem como não tem como ter que arrumar dinheiro de algum lugar de algum lugar tem que chamar os caras para fazer um assalto para arrancar uma grana velho se não vou ficar muito sem dinheiro e minha gasolina acho que vai acabar eu tenho que dar um tempo para chegar para o mesmo até lá na na cidade lá vou largar essa porra lá mas é primeiro vou tentar vender para alguém né menino que que tá acontecendo aí na frente ixi ixi deu muita ruim deu muito ruim boaetaan aí amigo tio disabilities passou para cima de novo olha dois cara passou para cima de novo lá dois cara passou asceu para cima aquilo deixou vazado aqui é ruim outra e pouco que tá o que tá rolando ali velho carai que porra que ela vai passar 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 os caras armados ali acho que foi os cara que o setor pagou com o certo da minha bike quer dizer minha não né não faço ideia de quem seja essa porcaria aqui mas só sei que já ganhou com certo pra alguém ainda ganhei dois mil dinheiro sujo o meu irmão que é ladrão velho que ladrão velho que ladrão robô devolve meu dinheiro aí devolve meu dinheiro aí irmão sai daqui tá acabando a gasolina tá acabando a gasolina tá acabando a gasolina tá acabando a gasolina tá querendo pegar aqui ó tá doido tio filha da puta ele sabe que eu não vou pagar ele não eu vou falar deixar acabar a gasolina fala toma pega para você tá ligado ele tá vindo atrás aí eu vou esperar acabar a gasolina e vou dar para eles aqui calma aí para aí para aí que irmão sai daqui tem nada seu aqui não sai nada fi tem nada certo toma 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 você aqui calma aí toma oi irmão ajuda aí irmão o cara tá me roubando aqui ó mentira roubou meu dinheiro o que que tá acontecendo aqui mano pode pegar para pegar você aí no gás para pegar o gás roubou meu dinheiro cadê o gás aí vai pegar aí porque você não me deu aquela hora que eu tinha que vir para cá né nascei só pegar só pegar um aqui só quero pegar um aqui só quero pegar um aqui só quero pegar um aqui pega aí tá de quanto o gás aí peguei valeu vai estar depende você tem um botijão em casa rapaz não sou eu quero não ele então tá comigo tá 1800 para você irmão aí então toma aqui ó é porque o botijão forjada a prata por isso que é caro porra um real mano já era um real um real não dá não tio que é isso roubou já peguei já tô vazando já vazando o que eu razão no que tio já era já era já era que pô não como roubou o meu gás mas como é que fica aí esse cara roubando meu gás é tenso cara tem carro vou jogar você como que é isso não eu também não rapaziada de boi meus bom depende mas você consegue falar aí velho se eu falei vou falar para falar desculpa aí não pode ir para falar falei que você sabe falar se vale a pena tipo vender o carro para a concessionária você acha que é melhor vender um carro para algum cidadão que tá começando na cidade agora agora esse negócio é mais dinheiro né não é não mano a concessionária tá tá pagando um pouco certeza que não sim tá pagando um pouco não consigo nada tá assim aí então vou guardar o dinheiro para vender para alguém tá começando e pode ir aí você quer comprar não ó o vacilão que roubou o gás porra voltou aqui ainda é um cadê cadê o gás paga aí paga aí mano você pagou um real cara eu vou pagar meu gás cara aí o cara tá armada aí mano aí é foda e o cara vai dar tira em todo mundo cuidado aí que é isso os cara roubam ficar até da da própria do seu próprio time né vou quebrar esse carro seu eu sou o demônio ah não calma rapaziada calma 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 não precisa de brigar não só devolve meu gás porra não deixa eu pegar aqui não bate no carro dele nada não bate meu gás de volta já nada teu gás tá como é que você deixou o cara roubar seu gás mano é um gás né velho mais pesado para caramba enfim eu amo Deus opa opa todo mundo quer a mão na cabeça e isso que isso que é isso que é isso tudo meu cara também a gente tá vendo gente nossa senhora os cara foi meter o miguel violão altamente se help não poder a chegar a casela que ninguém esse dia em fール que é um task selá que tem a mulher que é de porra comprar sua dona nossa faz o Sz FDA F cancelamento Eu tava brincando com os caras, os caras do mesmo Faxon Kill, mano. Não, ele pegou a moto e vazou, olha lá o cara. Ô, louco, deixou o cara embora. O cara aguentando o cara do mesmo, Faxon Kill. Nossa senhora, velho. Ainda bem que eu guardei o dinheiro, velho. Eu guardei o dinheiro, não tô em cima daquela porcaria ali, porque não é minha. Ah, meu caralho. E o cara voltou ainda. O cara voltou ainda, mano. Tá abusado, hein. Tá tirando onda com vocês, hein, mano. Caralho, que merda, velho. Puta que pariu. Que isso, que isso? Que isso, senhor? Não fez nada não, senhor. Eu tô sendo preso, não fez nada. Certo. Ô, cidadão, tô chamando vocês aqui pra minha segurança, segurança de vocês e do meu parceiro, certo? Eu também vou chamando aqui porque é uma situação mais perigosa, o indivíduo ali puxou a arma, entendeu, velho? É, eu também tava me sentindo muito mal protegido com aquele cidadão, aquela arma ali. Ainda bem que o senhor apareceu pra proteger... Ih, o cara tá tomando tiro. O que é isso? Me matar, velho. Ah, mano, eu sou pai de família, eu tenho 14 filhos, sou corno e os caras ainda me matam. Vai, filho. Passa arma, passa arma, porra aí. Como é que você tá, mano, se você tá falando, seu mula? Porque foi ferido aí, porra. Não, eu tô desmaiado, foi diferente. Tá, pronto, foi ferido. Eu tiro da minha perna, mano. Tô falando com você, caralho. Passa, passa as armas tudo pra cá, passa as armas tudo pra cá. Não, não, peraí, tá. Esse cara aí é da milícia, esse cara aí, esse cara aí é da milícia. Pega ele, cadê a polícia, pega ele. Ele tá morta, mano. Oi, irmão, oi, irmão, solta aqui, porra. Ele é da milícia, ele é da milícia. Solta aqui, tio. Vem cá, vem cá, peraí. Porra. Porra, porra, porra. A gente tava zoando ali, mano, mataram o cara ali, porra. Vambora daqui, mano, vambora daqui. Ai, meu joelho, cara. Não tá aí, não tá aí, não tá aí. Correu. O cara, nossa, a gente tava só zoando, mano. Nossa, que extravou. Vai, 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 filho. Calma, 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 calma. Não, sai daí, sai daí, velho. Sai daí, filho, sai daí, tio. Sobe aí, irmão. Que isso, mano. Sua moto, ó. Aê, bora, vai, vai. Rapaz, o outro ali caiu de beijo, hein, velho. Sim, sim. Vai adianta pra favela, vai adianta pra favela. Caralho, mano, deixa eu explicar pra vocês. Pra onde que isso aqui aí, favela? Mano, vamos lá pra cima, porra. Vamos vazar daqui. Bora, então. Se quiser ligar o radinho aí, a gente tá lá. Se quiser ligar o radinho aí. Demorou, demorou. Caralho, mano, nossa senhora, velho. A gente tava zoando ali, tá ligado? Não foi combinado. A gente só tava zoando. Eles entraram na pilha. A gente ficou... Ficou o negócio do gás lá e zero atrás. A gente ficou zoando. Agora a polícia chegou. Ele puxou a arma, a polícia chegou e deu uma bala nele, velho. Meu Deus do céu, velho. Ai, caralho. Aí ferrou, né, mano. Matou o cara. A gente tá voltando lá pra favela. Caralho, me passou dois mil. Ainda bem que eu guardei, mano. Me deu nem tempo do cara revistar também. Ai, caralho, velho. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou e ficou... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma